Olá, genios e gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Ana Letícia. Veremos como Ana Letícia é desmascarada e tem final trágico na novela mexicana Três Vezes Ana. Tá curioso? Então vem comigo! Quem não vê a hora de Ana Letícia, atriz gêmea má de Três Vezes Ana, ser desmascarada? Neste vídeo eu te mostro como todos descobrem a maldade dessa perversa e como será o seu final. Vamos lá? Vocês me pediram para conhecer o final desta grande vilã, então vamos saber o que se passa. Nos próximos vídeos eu também vou trazer o final de outros personagens, então já deixa aqui nos comentários de quem você gostaria de ver, hein? Vamos saber o que se passa com a trígêmea má. A cena começa quando Mariano chega e Ana Letícia lhe ordena que vá para o seu quarto. E ela aproveita e ameaça com a arma e pede que ele não a chame mais de filha. Ela começa a lhe seduzir e confessa o seu amor pelo tio. Depois tira umas algemas e ordena que o tio coloque elas. Sob a mira de um revólver, Mariano acaba sendo beijado pela sobrinha. Viridiana, que ainda irá aparecer na trama, recebe uma ligação de Mariano. E esse lhe diz sob a ameaça de Ana Letícia que irá com sua sobrinha, pois sempre a quis e amou. Mariano acaba provocando um acidente na estrada para escapar de Ana Letícia e parar o assédio de sua própria sobrinha. Ana Letícia tem o pior castigo, totalmente louca e terminou em um hospital psiquiátrico, com enorme cicatriz no rosto. E Mariano acaba ficando em uma cadeira de rodas. E aí? Me conta aqui abaixo o que vocês acharam do final de Ana Letícia. Quero saber a sua opinião, hein? Me conta também qual final você gostaria de saber. De qual personagem? Deixe nos comentários. Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre o que vai acontecer em Três Vezes Ana? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu te convido a assistir mais vídeos sobre a novela que estão aqui na telinha. Muito obrigada por chegar até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.